Tudo mudou, vida mudou, o bolso mudou, o mundo mudou Mas o que não mudou foi minha humildade e a sintonia Vários falou, desacreditou, me humilhou, me rebaixou Mas da realidade só os de verdade eram os que sabia Quando o vento me zoava, por não ter aquele que te louco da Ocli Se você me rebaixava, porque o plano ainda não era da Lacoste Hoje fica sem graça, e se pá esse puto se ataca Quando vi a BMX8 da versão de coro da roda cromada e a parte Querendo ir pro abate mais tarde, cama no ronco da minha Audi Entra em orgasmo se eu solto a porra da minha chave Toco que o destino é sua cota, mas espera uma cota Se me amar é lorota Que é só golpe no santo e jurídico é o foco É só vapo no rastro atrás do pataco E se chora não implora, sem dó pra safada Vou te comer e vou jogar na sua cara Que é só golpe no santo e jurídico é o foco Que é só vapo no rastro atrás do pataco E se chora não implora, sem dó pra safada Vou te comer e vou jogar na sua cara Vou te comer e vou jogar Tudo mudou, vida mudou, bolso mudou, mundo mudou Mas o que não mudou foi minha humildade e a sintonia Vários falou, desacreditou, me humilhou, me rebaixou Mas da realidade só os de verdade eram os que sabia Lembro que tu me suava Por não ter aquele kit louco da Ocle Em cima cê me rebaixava Porque o plano ainda não era da Lato Se hoje fica sem graça Esse pai esse puto se ataca Quando vi a BMX8 na versão de couro da roda cromada E a parte querendo ir pra abate mais tarde Gama no ronco da minha Audi Entra em orgasmo se eu solto a porra da minha chave Então toca que o destino é sua cota Mas espera uma cota Se me amar é lorota Quer só golpe no santo, a jurídica é o foco Quer só vapo no rastro atrás do pataco E se chora não implora, sem dó pra safada Vou te comer e vou jogar na sua cara Quer só golpe no santo, a jurídica é o foco É só vapo no rastro atrás do pataco E se chora não implora, sem dó pra safada Vou te comer e vou jogar na sua cara Vou te comer e vou jogar É mais um do DJ e gay papai Tem que aturar, pai T trama vou jogar na sua cara T trama vai e vou jogar na sua cara Obrigado.